Mais uma vez, pela segunda vez, eu esqueci a pausa da filmadora e perdi as cenas, show, que é a cena do curto, né? Então agora o curto vai ser dado através dessa situaçãozinha aqui. E vamos que vamos. E vamos. E vamos. E vamos. Para a tensão eficaz. Se você repara, o transformador que eu recomendo, aquele laranjinha, ele é 0,40 volts, né? Para dar 56, 0,56, não era assim? Mas qual é a tensão eficaz dele? 40 volts. Tá me entendendo? Ou seja, quando você puxar demais, ele cai para onde? Para 40 volts. A tensão eficaz, porque a tensão eficaz, porque a gente fica não ficando, tensão de pico. Já para quê? Para ficar dentro, quando você forçasse a coisa, aumentasse o volume, que ele caísse para dentro da tensão pela qual o amplificador foi projetado para otimização. É perto dos seus 40 volts. É perto dos seus 40 volts. 30 a 45. Entendeu? 35 a 45. 30 serve. Até 25 serve. Entendeu? E mais capaz de funcionar até 63, até mais, até 70 volts. Então a coisa foi feita, pensada, para uma pessoa que tem assim, tinha classic, tinha aquelas fontes robustas que dão 10 amperes, aquelas fontes da proese, aquele transformador grande, mais 10 amperes, aquele da proese 24, mais 24 volts, 10 amperes. Aquele monstrão da proese, que alimentava vários classic, você liga ele e ele vai funcionar muito bem, porque vai dar essa tensão daqui, os 33 mais ou menos. Por aí perto dos seus 33 mais ou menos, que vai dar. Entendeu? É uma bagunça a bancada, porque porra, várias vezes eu montei e errei, errei, montei de novo e errei. Sempre a pausa, o foco, o problema sempre é o foco, essa maldita nessa câmera. Vai chegar o dia que ela tá ligada ao meu banco, de uma certa forma, tem que ir até o banco pra modificar, pra comprar outra câmera. Vai chegar o dia que vocês vão me ver espatifar lá na parede. Porque ela é muito irritante. Esse celular. Então, aí está, meus amigos. Um amplificador indestrutível. Ele aguenta animal, quadrúpede, petecantropes erectus, homem de neandertal, cupim de ferro, menino maluquinho, tarado, louco, insano, babaca, retardado, imbecil, estúpido, cavalo, todo tipo de animal, sabe? Cavalo batizado, pin de ferro, troglodita, imbecil, todo tipo de destruidor de amplificador. Ele é a prova desses caras. Esses caras não conseguem. Tanto que o que acaba acontecendo é que eles compram mais desses Classics. Eu vendo muito do amplificador, mas não é pra cliente novo, não. É pros clientes antigos, os do Classics, os do MK4, que querem mais MK4, que querem Super X, que sabem que a coisa é bem feita. Tá certo, meus amigos? Então, aqui está mostrado pra vocês mais um teste da confiabilidade desse amplificador. Quer dizer, é praticamente indestrutível, dependendo da tensão que você escolha pra funcionar. Mesmo que você seja um animal.